E voltamos Com mais gameplay de Warhammer 40k Boltgun galera Maluco Tiroteio já tá comendo Quem tiver chegando no vídeo deixa aquele like Eita porra Comenta e se inscreve no canal galera Quem não é inscrito Eita porra Lembrando que eu tô postando todo dia episódios desse jogo Às 8 da noite tá Às 20 horas Normalmente eu posto dois jogos por dia tá galera Eu faço dois vídeos por dia Só que o que que acontece Tem jogo bom saindo né Eita porra Tem jogo bom saindo Eu não tinha jogo bom saindo Há uns meses atrás Ai eu não queria postar um monte de jogo Não queria queimar conteúdo Que é o que a gente fala né Queimar conteúdo Queimar cartucho Mas como agora tá saindo um jogo bom Já tá dando vontade de jogar Ai eu tô postando todos os dias Então desce o dedo no likezão aí Pra ajudar a gente a crescer E comenta galera O comentário de vocês é importantíssimo Opa Como é que eu pego o que tá aqui em cima Opa Pera aí Eu quero pegar o que é aqui em cima Doido Ah 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 Caraca O leitor Vamos cair aqui Oh cacete Oh cacete Ae peguei Meu Deus do céu Já mata aqui Pronto Maluco Pegando tesouro Sendo emboscado ali Eu adoro essa arma de plasma Ela dá um dano em área muito bom Boa Enchi tudo o que eu precisava Vamos vir aqui ver o que que tem O que que tem aqui Não tem nada aqui Vambora Pegamos tudo Eu tinha que pegar Tome Eu adoro bolter pesado Pena que eu não posso usar toda hora Ah e tem tido um tal de lançar jogo de Warhammer 40k galera Anunciaram um monte de jogo Anunciaram um jogo de corrida dos orcs mano Talvez eu traga pro canal Fiquem ligados aí hein O Warhammer 40k pra mim É uma joia Toda vez que tem jogo novo Eu fico feliz Eita porra Maluco Opa 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 Maluco Exterminador do caos Morre Maluco, caraca Emboscada Tá vindo umas emboscadas aqui Vou te falar, cara Tem nada aqui não pra gente pegar Nenhum segredo, vambora Caramba, conta emboscada Ai, tem que lembrar que dá pra provocar, né Tem nada, olha quanto item Vai ter chefão aqui, hein, galera Com certeza vai ter chefão aqui, mano Com certeza vai ter chefão aqui Vambora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, cacete Porra Vamos recuperar aqui a munição A escada tá me deixando tonto A vontade do imperador Segui apanhar Filha da puta Cacete Eu tenho que usar mais o botão de provocar, mano Eu tô usando pouco o botão de provocar Isso é uma arma nova? Ou é bolter? Ah, não Era munição de bolter pesado Ok Eita Olha o tamanho do mapa Cara, vai ter briga aqui, mano Beleza Vai ter chefão aqui, cara Eu sabia, velho Eita Vem Ah, tem um bichão aqui, ó. Maluco, tem muito bicho ponte aqui, cara. Ah, tem um bichão aqui, ó. 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 Rapaz. Quem tem aqui pra cima? Tirou, 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 tirou aqui. Não tinha nada aqui em cima. Nenhuma muniçãozinha especial. Nada. Ah, tem um bichão aqui, ó. Vamos embora. Ah, tem umas paradas pra cá que eu não peguei pra esse lado. Eu nem pegar mais nada. Eu nem pegar mais nada, mas tem uns escudos aqui, uns negócios. Nada. Nada pra cá pra cima. Acho que não tem nada. Vamos só bazar. Opa. Nada. Nada dentro do container. Nada. O que é isso aqui? Quem que tá atirando de PPP em mim? Pidaputs, velho. Opa. E aí? Vamos, uma granadinha. Opa. Opa. Não tem chave. Opa. Como é que eu vou passar por aqui? Nossa, que bagulho Corrompido Ah, tem uma chave aqui, ó Nossa senhora Aê, morreu Maluco Acabei com o viado, bicho Vamos lá Nome can stand against our hatred Fala, fala, fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 f Filha da puta, corta no meio Tem mais nada aqui não? Acho que não tem mais nada Mais nada pra pegar, vambora Vai ter chefão aqui, mano We are gonna have boss fight Nessa porra aqui Pera aí Dá pra subir Por que que não dá Eu já tenho granada Não tenho por que pegar granadinhas Não tenho por que pegar granadinhas O que que será que tem que eu pegar aqui, hein? Boa Boa Hmm... Eu vou pegar o que tem ali, maluco Aê! Porra, só tem escudo, cara Ah... Nada aqui Só precisa de chave pra abrir Acho que não tem nada pra gente pegar aqui Ah... Ah... Droga Será que dá pra subir aqui? Opa! Ah, pera aí Não... Porra, dá ou não dá pra subir aqui? Aê, deu pra subir Tem nada aqui pra gente pegar Subir, pegar a chavinha Quem é isso? Em buscava-te Morreu, ai morreu. Ele dá um gritinho quando morre, ah, não sei se deu para perceber, eu não sabia que eles davam uns gritinhos quando morriam. Como é que sobe nessa merda aqui, hein? Não tinha nada ali, mano, pensei que eu fosse pegar alguma coisa. Vamos embora. Tem que ir com cuidado pelos telhados. Ué, mas agora que eu vim aqui... Opa, tem um segredo ali. Onde é que eu vou agora? Oh, cacete, eu vou ter que subir tudo de novo agora. Ah, não, já peguei a chave amarela. Vamos embora. Pensei que eu fosse ter que fazer tudo de novo ali. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada. Ah, não tem nada. Ih, fudeu. Ferrou, galera. Ah, não tem nada. Ah, que estranho, né? Cadê meus inimigos mais poderosos? Não tem nada. Vamos lá. Opa! Cadê vocês, inimigos? Ah, eu peguei o bônus. Vocês estão fodidos. Onde estás? Ele vai voltar esse cara. Ah, não voltou não. Eu jurava que o maluco fosse voltar ali, o campeão. Ah, eu peguei o bônus. Ah, eu vou morrer com esse bicho. Cacete, cara. Não, pera. Normalmente eu atiro no meio do corpo do bicho ali. Aí quem tá ali no meio morre, né? Explode e pega nos dois. Calma. 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 Acho que eu não tenho nada pra pegar aqui, né? Eu não tinha vindo pra esse lado aqui. As portas estavam todas trancadas. Quer dizer... Ao que tudo indica o lugar que eu tinha que ir... Opa! Nada, 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 nada. Ué, não tem mais nada pra ir? Tem lugar nenhum pra ir aqui? Acho que é pra cá, né? Cadê a porta que eu tenho que abrir, cacete? É pra cima mesmo, né? Pra onde é que é, maluco? Ah, é pra cá. Puta merda, quase que eu tava pirando aqui. Se embora. Vambora. Vambora. 4 de 7 segredos. Aê, maluco. A gente tá descendo do baixinho dos caras aqui. A gente tá descendo do baixinho dos caras aqui. E aí? Oh! E aí? Não, não há nada para ver os caras! Man, não há nada para ver... Rapaz, vai ter chefão aqui Morreu Não tem mais nada pra pegar aqui, né Morreu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, cara? Eu não explorei o outro lado. Vamos voltar, na moral. Eu não gosto de sair luxando assim. Pera aí. Tem um outro lado pra gente explorar aqui. Acho que não tem mais nada pra cá. Ainda bem que eu desci direto lá, então. Eu pensei que eu fosse achar alguma coisa aqui, mano. Viagem minha. Vambora. Agora a gente vai rapidão. Opa, pera aí. Pra cá tem alguma coisa que eu não peguei? Não, aqui já é o outro lado, já. Não, aqui é o... Besteira aqui. Eita porra. Agora eu me perdi. Ae, me encontrei de novo. Rapaz, vai ter um chefão nessa parada. Ih, a chave vermelha. Não apareceu nenhum bicho. Tá muito estranho. Opa! Início da expulgação. Eu sabia que ia ter bicho aqui. Não, aqui é o outro lado. Que porra é essa aqui, maluco? Esse teleporte foi diferente. Ei, cacete, exterminador. Não, aqui é o outro lado. Muniçãozinha 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 Cortei caminho. Maravilha. Eu tô com a chave vermelha, não tô? Vamos vir pra cá. Não tem nada aqui embaixo, né? Só um lugar vazio pra servir de morte. Ah! Vamos abrir aqui. Simbora. Tô cansado de ficar procurando segredo no mapa. Que bagulho é esse aqui, velho? Beleza! 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 Ah! Beleza! Vamos lá. Maluco! Oh, que granada é essa? Caramba, a granada! A granada puxa geral para um vórtice. Ih, rapaz, vai ter mais bicho foda aqui, pelo que o robôzinho falou ali no canto da tela, né? Vamos vazar. Vamos lá. 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 Cadê o bichão? O bichão final daqui A gente vai dar o que a gente vai dar o que a gente vai dar. O que é isso? O que é isso? Opa, chave azul, roxa, sei lá que cor é essa Não tem mais nada aqui Olha esse corredor O corredor virou um açougue Agora, onde é que é a porta roxa, hein? Será que é pra cá? É aqui Vai ter chefão nessa merda Vou catar pelos cantinhos aqui Vambora Maluco Sai Esse é aquele bicho lá Que o cara passa aí Não tem mais nada aqui Vambora 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 Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu mato ele sem... Opa. Munição. Que isso, velho? Eu tô perdendo vida. Eu comecei a perder HP do nada ali. Ele usa alguma habilidade que começa a tirar a vida da gente. Esse negócio de fazer portal nem é tanto problema assim, mas... Eu tô perdendo vida. Eu só tenho um packzinho de cura, cara. Eu tô perdendo vida. Vamos lá. O que é isso, cara? Aquela mesma parada ele usou de novo. Eu agora não sei se é por hand ou se é por eu ficar atirando nele que isso dá dano em mim. Acho que é por hand, tem quase certeza. Vou jogar um monte de granada ali em cima, cara. Corta pra ganhar uns cudinhos. Como é que eu vou matar esse chefe, mano? Cadê o bicho? Tá fugindo de mim, bicho? Maluco! Destrói o corpo dele Pila da puta Que bicho forte da desgraça, cara Opa Abriu uma passagem aqui Acabou, mano Que isso 4 de 6 segredos Bom, é isso, mano Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera A gente se vê no próximo vídeo De Warhammer 40k Maluco, é incrível O quanto que eu não consigo falar nesse jogo, né Pui Tchau 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 Tchau